Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso completo, o dia em que a garota Rayane Paulino fez tudo errado. 8 dias após estudante Rayane Paulino Alves, de 16 anos, desaparecer depois de ir a uma festa paga em Mogi das Cruzes. A polícia encontrou o corpo dela na estrada Francisco Lerário, em Guararema. O suspeito do crime, Michel Flor da Silva, de 28 anos, foi preso na madrugada de quarta-feira, 31. A polícia chegou até o suspeito depois de, entre outras ferramentas, colher imagens da câmera de monitoramento do terminal rodoviário em que ele trabalhava como segurança. E de encontrar uma caneta dele no local onde o corpo da jovem foi desovado. Segundo a polícia, o suspeito confessou o homicídio e disse que o fez porque a jovem havia consentido a relação sexual entre os dois. Mas depois se arrependeu e disse que iria denunciá-lo pelo crime de estupro. 1. Rayane Paulino Alves, de 16 anos, era aprendiz em uma indústria automobilística. Cursava inglês e fazia o segundo ano do ensino médio. Saiu na noite do sábado 30 de outubro para ir a uma festa com as amigas. Foi estuprada, morta e teve o corpo desovado em uma área de mata de Guararema. 2. Duas amigas, segundo a família de Rayane. As jovens estudavam juntas no período noturno de uma escola em Mogi das Cruzes. Elas convidaram a estudante para ir a festa na noite de sábado e contam que Rayane decidiu ir embora sozinha. 3. Marlene Márcio Paulino, pais de Rayane. Eles contam que a filha disse que iria à festa com as amigas na noite de sábado e faria contato pedindo para que eles fossem buscá-la ao término do evento. Já na manhã de domingo, eles tentaram contato com a filha, mas não conseguiram. 4. Motorista de aplicativo, segundo a polícia, homem de mais idade que encontrou Rayane caminhando durante a madrugada na rodovia Mogi Guararema. Ele alertou que ela estava indo para o sentido errado, diante da informação que ela tinha interesse em ir a Mogi, e ofereceu carona até o terminal de Guararema. Para a polícia, ele não tem envolvimento no estupro e morte da jovem. 5. Michel Flor da Silva, bombeiro civil, segurança e lutador de capoeira há 12 anos, tem 28 anos, é casado, pai de dois filhos, trabalha em uma empresa terceirizada de segurança na rodoviária de Guararema. Ele confessou, segundo a polícia, ter matado a jovem após uma relação sexual entre os dois. Cronologia, segundo a investigação da Delegacia de Homicídios de Mogi. Sábado, 21 de outubro, Rayane vai à igreja e volta para a casa da família e diz que foi convidada a ir para uma festa na companhia de duas amigas. O pai a leva até a casa de uma das amigas e deixa combinado de que ele a buscaria no sítio em que a festa era realizada quando ela ligasse para ele avisando que gostaria de ir para casa. Durante a festa, as amigas de Rayane contam que ela decide ir embora porque não estava gostando do evento. Ela deixa o evento a pé e, ao invés de seguir no sentido Mogi da rodovia e Mogi Guararema, segue o rumo contrário. Domingo, 22 de outubro, na primeira hora do dia, Rayane segue caminhando o sentido Guararema quando o motorista de aplicativo a encontra. Eles conversam e ele alerta que ela está no sentido errado, já que a intenção é acessar Mogi. Ele oferece carona para ela até a rodoviária de Guararema. Por volta da uma hora, Rayane chega ao terminal rodoviário. Caminha pela estrutura e senta-se. O segurança Michel Flor da Silva vai até a jovem. Lhe oferece uma jaqueta e água, mas ela não aceita. Os dois conversam e ele promete a ele uma carona até Mogi o rastreador do celular de Rayane e mostra que ela foi até a cidade de Jacareí e possivelmente São José dos Campos às 2 e 10 da manhã. O celular de Rayane liga para a polícia. A chamada dura 14 segundos, mas não completa as 5 horas. Os pais da jovem percebem que ela não está em casa e começam a mobilização para encontrá-la. Operações de buscas e encontro do corpo na segunda-feira, dia 22 de outubro. Os pais de Rayane espalharam vários cartazes pela cidade com fotos dela e o telefone de familiares para contato. Na dia seguinte, o celular da estudante é localizado por um trabalhador que passava no quilômetro 170 da rodovia Presidente Dutra, na altura de Jacareí. Com o apoio de uma ONG do interior de São Paulo que tem cães farejadores, a família começa a fazer buscas pela jovem com auxílio dos animais. Eles farejam que ela deixou o sítio em direção a Guararema. Na área onde o celular da jovem foi localizado, os cães ficam eufóricos. As buscas são encerradas por conta do anoitecer e retomadas na manhã do dia seguinte, sexta-feira, dia 26. Durante todo o dia, os animais apontaram que o corpo poderia estar em um lago. Diante desta possibilidade, equipes do corpo de bombeiros e mergulhadores de Jacareí fizeram as buscas já no sábado, dia 27, mas informaram que não encontraram qualquer vestígio de que a jovem estaria por lá. Houve buscas ainda no bairro Bela Vista, em Jacareí, com o apoio do helicóptero Águia, depois de uma denúncia anônima. Mas o corpo, em avançado estado de decomposição, foi encontrado apenas no domingo, 28, em Guararema. A mãe fez o reconhecimento no dia seguinte, no Instituto Médico Legal IML, de Mogi das Cruzes, com base na cor do esmalte em uma tornozeleira. O corpo da jovem é enterrado no Cemitério da Saudade, em Brás Cubas, sob cerimônia acompanha por centenas de pessoas. No final da tarde de segunda-feira, 29. Na terça-feira, dia 30 de outubro, a polícia dá a primeira entrevista coletiva do caso. Diz que está prestes a elucidar o crime. 31 de outubro, no começo da madrugada, a polícia vai até a casa de Michel Flor da Silva, em Guararema. O principal suspeito do crime é ele estar no trabalho, mas vai até a casa depois de uma ligação de sua esposa. Chegando lá, os investigadores pedem uma caneta a ele e ele entrega uma igual a caneta verde, com detalhes na corta prata e o nome de uma construtora que a polícia encontrou no local em que o corpo foi encontrado. Ele começa a depor a polícia, entra em contradições e acaba confessando o crime. Segundo a polícia, ele é preso e encaminhado ao CDP de Mogi das Cruzes. Diz o delegado do setor de homicídios, Rubens José Ângelo, e o seccional de Mogi das Cruzes, Jair Barbosa Ortiz, dão uma entrevista coletiva. O delegado divulga que Michel deixou o terminal rodoviário com a intenção de fazer sexo com Rayane, de forma consensual ou não para chegar até ele. A polícia rastreou o celular da vítima, utilizou imagens de câmera de monitoramento e colheu depoimentos. Segundo a polícia, Michel diz que fez sexo consensual com a Rayane, no quilômetro 170 da presidente Dutra, mas depois ela se arrependeu, disse que iria denunciá-lo à polícia, e chuta a perna dele. Neste momento, ele dá um golpe e mata a leão nela e ele joga o celular dela neste local e leva ela para desovar em uma área de mata da Avenida Francisco Lerário, em Guararema. Lá, percebe que ela ainda está viva e decida asfixiá-la com o cadarço da bota que a jovem usava. Polícia divulga que Michel será indiciado pelos crimes de estupro e homicídio quatruplamente qualificado, motivo torpe, impedir defesa da vítima, asfixia e por ocultar a vantagem de outro crime, que seria o estupro. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.